Alexandre XRE 300 Na época da eleição tem gente que veste a camisa, né? A turma gosta A turma gosta da brincadeira, mas o negócio é sério Continuando o vídeo de ontem, estamos passando aqui por Paulista No sentido João Pessoa Capital do meu amigo Edson Paes e Denilson Motoclog A pista da esquerda está livre, mas ele dividiu a da direita comigo Precisava disso? Não, né? E ele está de bermuda, né? Tem que estar andando com uma calça fechada, né? Calça jeans no mínimo 4x45 de gasolina Estou andando aqui de boa a 80 km por hora Estou em uma região urbana Estou viajando sem destino certo Sem pressa de chegar Só curtindo a paisagem Só curtindo a viagem A paisagem eu ainda vou pegar ali na frente 4x40 5x40 E aí, você gosta de viajar de moto? Se gosta, vá lá no canal Escape no Cerrado E assista lá a viagem de um Ambroise 150 O Fábio O Fábio Parini fez uma viagem Bem longa, acho que Não vou chutar aqui a quilometragem Mas foi bem mais do que mil quilômetros Foi entre Mato Grosso e São Paulo Ele também foi lá no Em Bertioga Lá em São Paulo No Pastel do Trevo Do nosso amigo Rogério Do canal R Silva 013 É o Rogério Turbista Salve pro Rogério e pra sua mãe Acho que o nome dela é Né Ilza Gente boa viu Pessoal bacana Olha Olha Deixa eu tomar uma olhada aqui Ela tá dizendo que a rua foi bem fechada Sabe de nada Inocente Olha Olha a Phaser Você acha que essa é da antiga né Essa região aqui tem bastante radar Essa região aqui tem bastante radar É Quando você por exemplo Quando você tá vindo de João Pessoa pra cá Pra Recife Por exemplo a viagem demora umas duas horas Um exemplo Um exemplo né Dessas duas horas É Uns 30 a 40 minutos é só aqui em Paulista É Aqui já acho que já não é mais Paulista né Já é Abreu e Lima né Aqui em Abreu e Lima Hoje tá de boa né Esse horário tá bom Mas bicho no horário de pico aqui Que a turma tá Tá voltando de lá de João Pessoa É muito carro Aqui tem muito semáforo Muito radar O pedestre atravessando Agora melhorou né Ajeitar a pista Que também tinha Um buraco Tá de boa Se eu aqui a A 50 A 60 por hora O negócio é não parar né Se parar esquenta Ar-condicionado de moto é o vento né Você tem que estar em movimento Batalhão de polícia né Esse R aí eu não sei o que é né Acho que é RP é Rádio Patrulha né É A turma que não gosta de dar tapa Mas tem motivo né Eles são chamados Pra resolver bronca de Conflitos e tal O pessoal As vezes não colabora né Aí vai na tapa mesmo Tem um posto aqui Acho que eu vou abastecer por aqui Porque daqui pra frente Começa a ficar escasso Os postos Vou botar aqui A gasolina aditivada Grid Para fazer uma limpeza Para fazer uma limpeza No sistema É Vamos abastecer Tem grid No débito pode ser? Pode Completar A gasolina aqui está R$4,50 a grid Valeu